Salve galera, começando mais um vídeo. Tô voltando hein gente, tô voltando. Cada vez mais confiante. Luva do Everton hoje. Bora lá que tô confiante que vai ter boas defesas. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Não, 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 não vi nada Estava na minha frente, não vi nada Valeu, valeu, valeu Não pode fazer isso Essa foi uma bola que eu não vi nada Porque o meu zagueiro ficou na frente E eu só explodi depois que passou por ele Trabalho de velocidade de reação que a gente faz Fechando gol, isso ajuda muito E aqui vocês sabem, né? Futebol 7 Muito próximo um do outro Então a chance de pegar é menor Porque às vezes não dá tempo Boa defesa Boa defesa Me pegou totalmente desprevenido Porque a bola estava na nossa posse E aí nós perdemos a bola e ele só virou e bateu Estava desatento no lance e tomei o gol A coiada Boa, Alex Baita reposição, hein? Você tá louco Boa 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 Esqueira, cabrinha! Reposição rasteira minha tá perfeitinha e olha, fazia tempo que eu não fazia isso, hein? Eu comecei a repor no jogo passado, só que mais no alto. Agora é hoje que eu estou fazendo essa rasteira. Marcação, marcação! Boa! Vai! Valeu! Vai! 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 Boa, 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 boa Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Ah, ele não vai fazer de mim! Tchau! 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 Vale gol, viu? Assim vale gol! Não vale de tiro de meta! Boa! Linda bola sua, hein? Linda bola! Pode ser um França aqui. Boa! Espera! Boa! Boa! hi! Vamos lá! Boa! Valério! Acabou, rapaziada, jogo bom, boas defesas hoje, teve uns golaços, né, foi gostoso de ver, é isso aí, encerro o vídeo hoje satisfeito, vamos voltando, né, e agora logo logo tem a volta do campeonato lá do Sírio, esse ano eu tô no time do Roma, ó, PDG Store, se quiser comprar luva, acessa lá que tá com preço bom, tá bom? Valeu galera, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!